O Alisson mandou assim, Boa noite, Tiozão. Comecei com o Serjão. Fui de 164 para 144. Aí, 20 quilos para a conta. Qual é o seu nome? O Alisson. O Alisson, você é mais um dos milhares de seguidores que motivados pelo projeto Serjão mudaram de vida. Eu tenho tanto orgulho. Eu vou dividir uma coisa com vocês. Não existe motivação maior para nós continuarmos o nosso trabalho do que, por exemplo, um comentário do Alisson. Os meus vídeos aumentam o entretenimento, meus vídeos divertem as pessoas, meus vídeos ensinam, mas, acima de tudo, os nossos vídeos aqui transformam vidas. Transformam vidas. Então, é por isso que eu não dou bola para crítica, eu não dou bola para hater, eu não dou bola para encheção de saco, eu não dou bola para Enzo vir me encher o saco. Sabe por quê? Porque existem pessoas como o Alisson, que estão sendo transformados através dos vídeos. Então, nós vamos continuar. Vai lá no meu canal. O meu canal é feito exclusivamente de conteúdos fitness, só de transformações ou de videoaulas. Eu tenho quase 700 videoaulas no meu canal. Durante mais de um ano, eu fazia uma a duas videoaulas por dia. E estão todas lá no canal. Então, nada muda, pessoal. A gente vai continuar trazendo esse conteúdo para vocês todos os dias. E estão todos os dias.